No Silêncio Estou curtindo a grande solidão Na esperança de você voltar um dia Me abraçar e matar esta paixão Mais uma noite que se vai Estou chorando Vendo você em seu retrato a me sorrir Saio pra rua e não encontro mais ninguém Encho a cara e não consigo mais dormir Volto pro quarto Em meu desespero Abro o guarda-roupa e vejo aquele vestido vermelho Que você deixou Por lembrança sua Mais uma vez Eu encho a cara e vou dormir na rua Mais uma noite que se vai Estou chorando Estou chorando Vendo você em seu retrato a me sorrir Saio pra rua e não encontro mais ninguém Encho a cara e não consigo mais dormir Volto pro quarto Em meu desespero Em meu desespero Abro o guarda-roupa e vejo Eu encho aquele vestido vermelho E você deixou Por lembrança sua Mais uma noite que se vai Eu encho a cara e vou dormir na rua Eu encho a cara e vou subir na rua